Olha só, até o momento são apenas dois nomes anunciados de maneira oficial, dois nomes que estão em Manchester, Everton Ribeiro e Jean Lucas. Mas a gente sabe que existem negociações em andamento, a gente sabe que mesmo que determinada posição no momento não esteja sendo tratada com prioridade talvez que deveria, essa posição vai ser preenchida e a gente vai montar uma equipe já no primeiro semestre com nível superior à da temporada passada. Mas vamos começar a aumentar um pouco a ansiedade com aquilo que temos e esboçando a equipe que deve entrar em campo no primeiro jogo, no dia 24 de janeiro, ao que tudo indica, não sabemos se o Bahia vai utilizar no Campeonato Baiano ou não, da temporada de 2024 com o time principal. Pois bem, a galera do central do mercado fez isso e a gente vai trazer aqui a análise deles e evidentemente iremos pausando para poder comentar um aspecto ou outro. Bora que bora para mais conteúdo aqui no canal. Fala nação, tricolor ligada, não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área. Estou aqui para começar mais um vídeo e dessa vez mais um pontão. Tu colocam as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha, dá essa força para a gente. Está na sua tela, meu querido amigo Roberto Veloso com o Thiago Lemos acompanhando daqui diretamente da Bahia ali na TV e Rodrigo Coutinho. Vamos ver aí. O Gregory também não teve o nome especulado para voltar ao Bahia? Ele está no Inter Miami? Mas a negociação esfriou. Os valores pedidos pelo clube dos Estados Unidos são mais altos que o Bahia pretende pagar. Além de 3 milhões e meio de dólares, o Bahia queria um valor um pouco mais baixo e a negociação esfriou neste momento. Então, o Gregory está afastado no momento da nossa possibilidade de campir, mas o Coutinho vai elucidar tudo o que pode acontecer nesse Bahia 2024. Vamos lá. Bom, primeiro vale lembrar que a gente está fazendo uma projeção aqui com os nomes que já estão confirmados, né? Então, o que a gente tem confirmado no Bahia é Vertão Ribeiro e Jean Lucas, né? O Bahia termina a última temporada jogando com três zagueiros. O Rezende fazia, às vezes, essa função de três zagueiros. Às vezes, jogava David Duarte, Vitor Hugo e Canu. Eu montei inicialmente aqui um time com quatro atrás, porque eu acho que é aquilo que o Rogério Senna vai começar a trabalhar nessa temporada. Eu também acho, tá? Já trazendo meu pitaco aqui. Agora é isso, com a presença de um Rezende da vida, digamos assim. Mesmo fechando com o Caio Alexandre, eu acho que vai ter essa figura do central ali, que também sai para poder aparecer na proteção da cabeça de área dentre os volantes, que seria Rezende, né? A gente só vai ver isso na prática, os planos de Rogério Senna e tudo aquilo que ele está idealizando nessa pré-temporada certamente deve ser diferente da temporada passada, mas eu partiria desse pressuposto. Lembrando que o Camilo Cândido, né? Que era um lateral esquerdo que foi titular em vários jogos, acabou perdendo espaço com o Rogério Senna e deixou o clube, deixou o Bahia. E aí é provável que o Luciano Juba ganhe em sequência. O Matheus Bahia também deixou o clube, então é provável que o Luciano Juba ganhe em sequência como lateral. Ele que se destacou como meia atacante no esporte, a não ser que o Bahia tinha uma negociação com o Iago, né? Aquele ex-lateral do Internacional. A gente não sabe até que ponto isso vai prosseguir também. Então, Iago só deve chegar no meio do ano. Essa é a tendência, a não ser que o Bahia consiga um acordo pra poder trazê-lo antes, tá lá no Augsburg e a temporada correndo, né? A Bundesliga rolando. Mas a princípio ele só chega pro meio do ano, né? Tá aí, ó. Bebeto falando. Porque é quando se encerra o contrato dele com o Augsburg. Ele é contratado agora com pré-contrato, mas pra atuar só na metade do ano. Então, inicialmente é aquilo ali que a gente tá vendo, né? Marcos Felipe que fez uma ótima temporada, Gilberto Canu, Vitor Hugo e Luciano Juba. Acho que vai ser a defesa inicial que ele vai escalar. Existe a possibilidade, por exemplo, né? De, escalando dois zagueiros, sair o Vitor Hugo, entrar o David Duarte, que é um jogador que o Bahia acabou de fazer um investimento aí pra compra dele. O Rogério gosta muito dele, tem uma boa saída de bola. Zagueiro firme nas jogadas aéreas também. O meio campo, provavelmente, com o Rezende de primeiro homem, Jean-Lucas de segundo homem. E ali do meio pra frente, por que eu fiz dessa forma, né? Inicialmente, eu coloquei ali o Everton Ribeiro pela direita, o Cauli centralizado, o Biel pela esquerda e o Tassiano de falso 9, tá? Mas pode ser da seguinte maneira, ó. Fazer uma troca aqui, que esses jogadores podem muito bem atuar desse jeito. Puxar o Tassiano pro lado direito, empurrar o Cauli pra falso 9 e centralizar o Everton Ribeiro. Por exemplo, pode ser feito dessa maneira, né? O Everton é um jogador que tem tido dificuldade, quando joga aqui pelo flanco direito, né? De fazer esse trabalho de marcação. Descer com o lateral até o final aqui pra ajudar o Gilberto, né? Ele tem jogado, por mais que ele tenha jogado boa parte da carreira assim, nesse setor do campo, eu acho mais provável que ele seja utilizado pelo Rogério nesse primeiro momento na faixa central. E aí, no primeiro momento, pode ser isso daqui, né? É Everton Ribeiro centralizado, Tassiano pela direita, Cauli como um falso 9, jogou assim em alguns jogos da reta final do Campeonato Brasileiro e acabou jogando muito bem, com outros jogadores atacando aquele espaço, o próprio Tassiano fazendo isso. Antes de Coutinho mexer mais aí, o meu palpite é que vai ser Cauli centralizado na construção, pendulando, né? Caindo de um lado do outro. Ele tem essa característica. Ele tem até hoje em dia, pelo menos, mais dinâmica e mobilidade que é Everton Ribeiro. E Everton Ribeiro pode cair como meia direita, digamos assim, enquanto o Biel pode ser um meia esquerda. Apesar das características ofensivas, Biel também tem uma capacidade de construção interessante, né? Então, eu acredito que Biel pode acabar caindo ali para o lado esquerdo, sim. E Cauli nessa construção, tendo suporte de Biel e Everton Ribeiro, tem capacidade criativa e tem também velocidade, tem arranque, né? Agora, existe também uma outra possibilidade. Lembrando que tem o Everaldo no banco, né? O Everaldo que ainda é o principal centroavante do elenco do Bahia. Ele não está no melhor da sua carreira, né? Já foi um jogador que mostrou o melhor desempenho. Até fez alguns gols ali interessantes com o Rogério Senne, mas não é um jogador que a gente olha hoje e diz que é um titular do time do Bahia. Acredito que o Bahia vá ao mercado buscar ainda um Camisa 9 também. Mas existe uma outra possibilidade que é a seguinte, ó. Vou empurrar aqui o Luciano Jogo um pouco mais para frente. O Gilberto também. Porque a gente pode pensar no Bahia também jogando com três zagueiros, né? E aí até é uma forma de tentar adaptar tanto o Everton Ribeiro quanto o Cauli em funções que seriam mais confortáveis para eles, né? Então a gente pode imaginar o Bahia com três zagueiros. O Luciano Juba atuando na ala esquerda. O David Duarte entrando aqui no centro da defesa. Vitor Hugo e Canu atrás. O Gilberto na ala direita. Aí ficaria a dúvida aqui no meio campo, ó. Pode ser isso aqui, por exemplo. O Rezende jogando mais centralizado, né? Com o Everton Ribeiro na meia direita. E o Cauli na meia esquerda. Com o Biel e o Tassiano mais à frente, né? Jean Lucas pode jogar até de primeiro volante, tá, gente? Vou destacar isso com relação à característica de jogo. Ele é um volante muito combativo. Apesar de chegar bastante na frente, chutar, ter bons números de passes decisivos, né? Encontrar jogador na cara do gol. Ele também tem uma característica muito forte de marcação. Essa versatilidade de Jean Lucas vai ser importante também. Acho que ele podia cumprir bem esse papel. Vou mudar aqui o posicionamento do Biel. O posicionamento do Tassiano. Poderia ser isso aqui, né? Rezende e Jean Lucas como volante. Everton Ribeiro e Cauli como meias. Ah, não. Pera aí que tem um jogador a mais aqui. Tem que tirar o Jean Lucas. Sacando o Jean Lucas aqui. Isso que é um Bahia envolvente. Difícil de ser batido. É que ontem eu me esperei que você falou ontem dos 12 jogadores, né? É, é. Então seria basicamente isso daqui, ó. O Rezende como primeiro homem. Cauli na meia esquerda. Everton Ribeiro na meia direita. Biel e o Tassiano mais à frente. Ou a gente pode pensar no Tassiano no setor de meio campo, por exemplo. Pra fortalecer e ajudar o Rezende aqui na marcação. Deixa eu puxar ele um pouquinho mais pra trás. E o Cauli fazer uma dupla de frente com o Biel. Enfim, são projeções que a gente pode fazer desse Bahia que ainda tem um elenco incompleto. Mas acho que deu pra entender bem qual seria a melhor forma da gente tentar combinar Everton Ribeiro e Cauli na equipe baiana. É, fora o Tassiano também que não é um centroavante, mas fez esse falso nome. Faz várias funções, né? Jogador muito versátil. Com muita maestria. Jogou de lateral direito no Grêmio, de segundo volante, de meia central, de falso ponta pela direita. No Bahia também fez essa função. De falso nove. Jogador que atua em várias posições diferentes. Boa. Essa análise do nosso Rodrigo Coutinho. Vamos fazer o seguinte, Thiago. Vamos mostrar aqui os cards desses reforços do Bahia que foram anunciados até aqui. Como o nosso elenco está avaliando o elenco do Bahia. Eu estava olhando aqui enquanto você estava falando que me mandaram um link de um restaurante de comida baiana. É mesmo. Para nós pedirmos comida hoje para o aniversário da minha sogra. Maravilha, hein? Eu estou numa dificuldade de saber o que é que eu peço aqui, que é muita coisa gostosa. O Thiago está aí. Acho que é uma boa fonte para você perguntar. Thiago, a gente vai ter que dar uma conversa aqui depois que sairmos do ar, hein? Me ajuda aí que tem muita coisa e eu tenho que escolher uma aqui para ser o que eu vou comer depois aqui da live hoje à noite. Bom, vamos fazer isso aqui. Vamos botar aqui já os... Vamos botar os cards? Já dá para botar? Ainda não. Então dá para esperar um pouquinho. Dá para a gente conversar. A gente pode ir falando sobre os jogadores. Podemos ir falando, então. David Duarte, Jean Lucas e Everton Ribeiro, que são três jogadores que chegam num Bahia que está investindo, está forte no mercado. Lembrando que tem outros, muitos nomes que o Bahia ainda está deixando no radar aí. Se alguém pinta no mercado, o Bahia fala, eu quero também. E estou pagando no Pix. Então a galera fica aí no atual momento de expectativa de quem pode pintar no Bahia. Inclusive o cara Alexandre, que a gente estava falando aqui agora. Caiu o card, hein? Então dá para a gente ir no papo. Então me diga. Primeiro eu vou pedir a análise do Thiago, que está lá mais no dia a dia do Bahia. Está acompanhando melhor esses três jogadores. Como chegam ao Bahia, que não é só o que eles desempenharam até aqui. Como chegam lá, né? Me diga então, Thiago, qual é a expectativa do torcedor do Bahia e do próprio Rogério Senna para a chegada desse trio aí? É isso, né? O Everton Ribeiro dispensa comentários, né? Maior contratação do Bahia nos últimos tempos. O Jean Lucas também é um jogador muito esperado pela torcida. É um volante de muita qualidade na saída de bola. Eu acho que vai trazer muita qualidade nesse meio campo tricolor. Aí eu vou aproveitar para tentar analisar também sobre a escalação do Cauli e do Everton, né? E aí, vocês falando, eu lembrei que o Tassiano, no final do ano passado, ele jogou como um volante na fase defensiva. E quando o Bahia estava no ataque, na fase ofensiva, ele virava esse centroavante, né? Nas partidas em que o Bahia não jogou com centroavante, né? Que o Everton ficou na reserva. E essa transição dele funcionou bem. Pode ser uma alternativa mesmo. E aí eu já aproveito para falar sobre o David Duarte. É um zagueiro que a torcida talvez não quisesse a permanência, né? Mas na reta final do campeonato, ele acumulou boas apresentações justamente com três zagueiros. Na formação ali, 3-5-2, que o Senna apostou para tentar salvar o Bahia do rebaixamento e conseguiu. O David é esse zagueiro central, que tem boa bola aérea, né? Tanto defensiva quanto ofensiva. Quase fez um gol contra o Atlético Mineiro. E eu acho que a contratação dele é justamente para o Senna ter essa alternativa de utilizar três zagueiros. Eu ainda acho que o Bahia precisa de um novo defensor. O Bahia não renovou com o Raul Gustavo. Ainda falta um zagueiro a contratar. A torcida também pede um centroavante. Mesmo que tenha o Everald e tenha o Butaciano como alternativa. O torcedor quer um centroavante que tenha bons números em relação a gols, né? Mas são contratações promissoras. O Everton deve trazer muita qualidade. Também não só qualidade, experiência de vem de um clube campeão, empilhou títulos no Flamengo. Então, acho que o Bahia está indo bem no mercado. Mas falta confirmar aí algumas coisas, né? O Caio Alexandre, se chegar, vai dar muito certo. Eu acho que é uma das principais contratações também. É um nome que interessava o Palmeiras. Agora também o Corinthians tem interesse. E fortalece o Bahia nesse mercado. E eu acho que também muda o Bahia de patamar. E aí, Coutinho? É isso. Acho que assina embaixo aí a análise do Thiago. Acho que o Jean-Lucas também tem um bom potencial de infiltração na área, né? Tanto que muitas vezes ele foi utilizado como um falso ponto, assim. Um jogador que saia do lado e entrava na área, que circulava o campo. Ou um terceiro homem de meio campo, né? Quando jogava um volante mais recuado e dois meias à frente. Um jogador que permite algumas utilizações diferentes, né? Gera uma boa dinâmica de meio campo junto com o Tassiano também. Acho que são caras que são jogadores de imposição nesse meio campo. Então, o Bahia vai ser um time bem competitivo, né? É uma questão para o Rogério encaixar todo mundo aí. Tem outros bons jogadores, né? Que a gente nem utilizou no campeão aqui. Tem o Ademir, por exemplo, que teve boas participações na reta final do campeonato. Provavelmente vai chegar mais jogador também, então... É que contra o América Mineiro, o Ademir perdeu um gol que deixou a torcida do Bahia num desespero. Perdeu dois, na verdade. É que um foi muito gol perdido, né? É, e o mais curioso é que ele não entra mal naquele jogo, né? Não, não. Ele tinha criado várias jogadas ali. A partir da entrada dele, o Bahia reage na partida. Mas que bom para o Bahia que não fez falta, né? Aquele 4x1 em cima do Galo na última rodada acabou salvando o clube. E agora, o que se espera, né? Com essas contratações, com investimento maior, é que o Bahia mude realmente o seu patamar no calendário do futebol brasileiro em 2024, né? Que possa disputar uma Copa do Brasil chegando numa fase mais aguda, que possa fazer uma campanha de campeonato brasileiro na primeira página, né? Ali entre os 10 primeiros e tentando beliscar alguma coisa de libertadores, por que não? Falar sobre isso. Porque tá precisando, né? O clube tá precisando fazer novamente uma grande campanha de campeonato brasileiro, algo que não acontece há muitos anos. Tá aí, rapaziada, a resenha lá no central do mercado. Pô, velho, eu peguei uma parte da resenha. Tem mais, pelo menos, 15 minutos aí. Imagina, meia hora de um programa desse dedicado ao Bahia, com inserção também na TV. Um dia desse também, um tempão falando do Bahia na Seleção Esporte TV. Já falei várias vezes, a gente não precisa de legitimação, né? Estamos aqui todo dia fazendo vídeo sobre Bahia, trazendo conteúdo pra você torcedor do Tricolor. Mas isso mostra minimamente aí que agora o Bahia tá rendendo, né? O Bahia tá dando o que falar. Tomara que dê o que falar também dentro de campo. Esse é o principal intuito. Se gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sino, compartilha e coloca aí o seu time intitular com o que a gente tem hoje à disposição, inclusive com os reforços. O espaço tá aberto, o desafio tá lançado pra vocês. Até a próxima, eu sou o Mais Bahia. Eu sou o maior do Nordeste. E você? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.